Música Saúde à igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo Meus irmãos, é sempre uma alegria podermos ler a Bíblia junto, compreendermos o que Deus tem para nos mostrar e nos ensinar E hoje como foi falado já pelo reverendo Sérgio, a nossa ideia é tratarmos um pouco sobre a oração, a verdadeira oração Algumas perguntas sempre surgem quando nós falamos sobre oração, por exemplo, oração muda a vontade de Deus? Ou será que nós podemos orar mesmo sabendo que Deus é soberano? Será que adianta alguma coisa? Será que Deus nos atende quando nós oramos? Ou qual será que é a utilidade de nós orarmos a Deus quando nós estamos angustiados ou passando por diversas provações? Hoje eu queria ler um texto com os irmãos que mostra na prática como alguém orou a Deus E como que foi a resposta de Deus para esse alguém e o que nós podemos retirar deste exemplo bíblico para nossas vidas? E isso está em 1 Samuel, no capítulo 1 Convido os irmãos a abrirem 1 Samuel, no capítulo 1 Vamos ler o capítulo 1 inteiro É uma história É uma história conhecida de muitos, de Ana Tenho certeza que será muito proveitoso lermos o texto completamente 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 em diante Diz assim a palavra de Deus Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zuf, Efraimita Tinha ele duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo A sua rival a provocava excessivamente para irritá-la, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre E assim o fazia a ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava Pelo que chorava e não comia Então Eucana, seu marido, disse Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou E fez um voto, dizendo Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva E de mim te lembrares E da tua serva te não esqueceres E lhes derem um filho, varão Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida E sobre a sua cabeça não passará a navalha Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios Porquanto Ana só no coração falava Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz nenhuma Por isso Eli a teve por embriagada E ele disse Até quando estarás tua embriagada? Aparta de ti este vinho Porém Ana respondeu Não, Senhor meu Eu sou mulher atribulada de espírito Não bebi nem vinho nem bebida forte Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição É que tenho falado até agora Então lhe respondeu Eli Vai-te em paz E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste E disse Ana Ache a tua serva mercê diante de ti Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu E o seu semblante já não era triste Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor E voltaram e chegaram a sua casa a Ramá Eucana coabitou com Ana, sua mulher E lembrando-se dela o Senhor Ela concebeu E passando E passado o devido tempo Teve um filho A que chamou Samuel Pois dizia Do Senhor o pedia Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa A oferecer ao Senhor o sacrifício anual E a cumprir o seu voto Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido Quando for o menino desmamado Levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor E para lá ficar para sempre Respondeu-lhe Eucana, seu marido Faz o que melhor te agrade Fica até que o desmames Tão somente confirme o Senhor a sua palavra Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito Até que o desmamou Havendo desmamado, levou consigo Com um novilho de três anos Um efa de farinha e um odre de vinho E o apresentou à casa do Senhor A Siló Era um menino ainda muito criança E molaram um novilho e trouxeram o menino a ele E disse ela Ah, meu Senhor, tão certo como vives Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo Orando ao Senhor Por este menino orava eu E o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor Por todos os dias que viver Pois do Senhor o pedi E eles adoraram ali o Senhor Até aí a palavra de Deus Vamos orar, meus irmãos Senhor nosso Deus, nosso Pai Pedimos ao Senhor que nos ajude A compreender a sua palavra Dá-nos a tua iluminação E também a força Para que nós possamos não somente entendê-la Mas também aplicá-la em nossas vidas Pedimos isso crendo no Senhor Em nome de Jesus Amém Meus irmãos, hoje como eu disse Eu gostaria de falar um pouco a respeito da oração Qual que é a verdadeira oração Ou será que nós temos razão suficiente para orarmos a Deus E hoje eu queria propor para os irmãos Três razões para nós humildemente orarmos a Deus Três razões para nós humildemente orarmos a Deus A primeira dessas razões, meus irmãos, que nós temos neste texto É que nós devemos orar humildemente a Deus Porque essa oração humilde muda o nosso coração Eu sei que muitas vezes quando nós oramos a Deus A nossa expectativa principal é que Deus mude as circunstâncias e a situação ao nosso redor É por isso que nós oramos Nós oramos pedindo para que Deus nos dê alguma coisa Para que mude alguma coisa Para que nos auxiliem em alguma situação Mas muitas vezes o que Deus começa fazendo É mudando a disposição interna do nosso coração E mudando até mesmo o nosso sentimento Veja por exemplo a situação de Ana A palavra diz que ela era uma mulher estéreo Ela não podia ter filhos E isso naquele tempo era considerado como que uma maldição até No versículo 5 e versículo 6 fala que ela tinha sido Tornada estéreo por Deus Deus havia cerrado a madre dela E como uma mulher que era estéreo e talvez considerada amaldiçoada Era também zombada Veja que ela estava num relacionamento muito complicado Era ela e uma outra mulher e eram maridos Eram esposas de um mesmo homem O que na época era aceitável E por essa situação complicada de casamento Parece que a Penina Que era a outra mulher de Eucana Tinha filhos E por ter filhos zombava da Ana que não tinha E talvez em uma competição entre as mulheres Com aquele homem Nessa competição A própria Ana era muitas vezes Provocada e zombada Ela não era apenas estéreo Zombada Mas também veja no versículo 10 Que diz que ela estava Amargurada de alma No versículo 15 Diz que ela estava Atribulada de espírito E no versículo 16 Quando ela explica a oração Ela diz que ela estava Com excessiva Ansiedade E aflição Meus irmãos Observem a situação dessa mulher Alguém que estava em Excessiva ansiedade E aflição E eu sei que isso não é uma particularidade dela Eu entendo que nós também Muitas vezes passamos Por esses momentos de Excessiva ansiedade Excessiva aflição Excessiva tristeza Excessiva amargura E por tudo isso Nós oramos a Deus E Ana fez isso também Ela ora ao Senhor Confiando em Deus Tudo isso Pelo que ela estava Passando E esse sentimento Todo dela Fica ainda mais Evidente Quando nós vemos O versículo 7 Não ficava apenas Em um sentimento Dela Mas isso passava Para coisas da vida O versículo 7 Diz que De ano em ano Eles iam Adorar a Deus E então Eucana Dava para ela Uma porção Da comida Para ela comer E a palavra diz Que ela Por tristeza Ela não chorava E nem comia Meus irmãos A tristeza E a situação De Ana Não eram Tão Tão pequenas Era uma situação Tão grave Que ela deixava De comer E ela deixava De ficar bem Em qualquer momento Chorava Como diz o texto E eu acho interessante Aqui porque Até Eucana Vendo a situação Tenta contornar De alguma maneira Talvez ele olhando A briga das mulheres E uma mulher Se tornando triste Em face da outra Ele tenta De alguma maneira Contornar isso A palavra diz Que ele dava Porção dobrada Da comida Para Ana Porque a amava É possível que Nos sacrifícios Que eram feitos Nessa época Os ofertantes Comecem parte Do sacrifício E quando O ofertante comia Ele pegava um pouco E dava Para as pessoas Para as pessoas Da sua família Então a Penina Recebia a parte Para ela E para os seus filhos E a Ana Receberia a parte Apenas para Ana Possivelmente Em cada momento Em que eles iam Adorar a Deus E fazer sacrifícios Ana olhava Para toda aquela comida Que Penina recebia Por ela E pelos filhos E então se lembrava Que ela não poderia Ter filhos Que ela Era aquela mulher Estéreo Zombada Pela Penina E aí parece Que ela amargurada De coração Ora a Deus E derrama O seu coração Diante de Deus Ela pede ajuda Usando até a palavra Senhor dos Exércitos Com confiança De que o Senhor dos Exércitos E a Vé Que tem poder Sobretudo Poderia ajudá-la E o que eu vejo De mais Interessante Nessa primeira parte Do texto É que Ana Não recebe Nada de Deus Ainda Mas depois Da sua oração Ela já está Com uma disposição Do coração Diferente Veja o que diz No versículo 18 Na segunda parte dele Diz assim Assim a mulher Se foi Seu caminho E comeu E o seu semblante Já não era Triste A palavra diz Que Ana Ora Deus não muda A situação Em que ela está Mas ainda assim Ela já Sente Algo diferente Ela já se sente Mais em paz Ela tem uma mudança Interna Ela come E o seu semblante Já não era Mais triste Já estava aliviada Consolada Tranquila Tudo isso Pela oração Que ela havia Feito A Deus O que esse pequeno trecho Meus irmãos Ensina para nós A respeito Da verdadeira oração A oração Quando nós fazemos A Deus Mesmo que Ainda Nada Aconteça Na situação Ao nosso redor Ela é capaz De trazer Uma mudança Para o nosso coração De trazer paz Para o nosso coração Deus nos dá paz E uma paz Que excede Todo o entendimento Abra a palavra De vocês Lá em Filipenses No capítulo 4 Versículos de 4 a 7 É um texto Conhecido de muitos E é um texto Que eu gosto Muito Porque Porque me ensina Como que nós Como que eu posso Ter paz E me ensina A também ajudar Os irmãos nisso Filipenses 4 Versículos de 4 a 7 O apóstolo Paulo Falando a igreja de Filipos Diz para eles O seguinte Alegrai-vos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Seja a vossa Moderação Conhecida De todos os homens Perto está O Senhor Não andeis Ansiosos De coisa alguma Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas Petições Pela oração E pela súplica Com ações De graças E a paz De Deus Que excede Todo o entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Meus irmãos Independentemente Da situação Em que nós Estivermos Ou Quão grande Seja a dificuldade Nós podemos Orar a Deus E ele certamente Trará paz Ao nosso coração Quando o reverendo Nicodemos Prega nesse texto Eu gostei muito Ele diz que Esse texto Nos mostra Que quando nós Oramos a Deus É como se A paz de Deus Que a gente Não pode compreender Montar-se Guarda Em frente O nosso coração De modo que Nenhuma angústia Ansiedade Possa entrar Quando nós Oramos a Deus A paz de Deus Guarda O nosso coração E nós temos Essa paz Que é incompreensível Ao ser humano Eu fico pensando Como que é possível Nós termos paz Por exemplo Quando nós somos Maltratados Ou quando nós Somos perseguidos Ou quando talvez Nós estivermos Sem comida Ou quando Nossa família Está mal Quando nosso Casamento Está quebrado Quando nossos Filhos estão Nas drogas Quando nós Somos ameaçados Ou quando Por exemplo Acontece uma tragédia Como aconteceu Agora lá em Minas Gerais Como que nós Podemos ter paz Nessas situações E a resposta É só por Meio de Deus Só quando Nós colocamos Diante de Deus E Ele Na sua Graça E misericórdia Nos concede Essa paz Essa paz Nos traz Essa misericórdia De Deus Tudo isso Porque é maior Do que nós Não conseguimos Fazer nada E quando nós Não conseguimos Fazer nada Acontece um sentimento De frustração No nosso coração Porque nós Somos incapazes De mudar A situação Mas quando Nós colocamos A situação Que é maior Do que nós Nas mãos Daquele que tem Poder Para de fato Atuar Então nós Não temos mais A frustração De não conseguir E nós não Temos mais O peso Nas costas De nós Mesmos Tentarmos Mudar isso Porque está Nas mãos De Deus Meus irmãos Eu Eu não assisto Muito Esse programa Masterchef Mas eu achei Muito interessante Isso até rodou Nas mídias sociais E por isso Que eu vi Mas o momento Em que Uma moça Está cozinhando Junto com as outras Pessoas que estão Competindo no programa E de repente Ela precisa Abrir um pote De alguma coisa Para cozinhar Eu não sei Se vocês viram Isso Mas eu achei Muito interessante Porque quando ela Vai tentar Cozinhar aquilo Ela tem um tempo Para correr E ela tenta Abrir o pote E não consegue Não consegue Não consegue O que ela faz? Ela sai correndo Vai até o pai Que está na plateia E fala Pai abre Eu não estou conseguindo E eu acho Muito interessante Isso Porque o pai Abre aquele pote Entrega para ela Ela vai Continua cozinhando O pessoal gosta Mas eu acho Muito interessante E eu não quero Fazer uma analogia Total com essa Ilustração Mas apenas No sentimento Dela Ela tentava Fazer algo Por ela mesma Mas ela via Que não tinha Capacidade Não tinha Força Para isso Então ela entrega Para aquele Que tem Força Para isso E naquele momento Que ela entrega Certamente Vem um alívio Para ela Não, meu pai consegue E quando nós Trazemos isso Para a nossa vida É a mesma coisa Nós sozinhos Não conseguimos Fazer as coisas Mas quando nós Colocamos na mão De Deus Então nós temos paz Porque ele Certamente é capaz De transformar Todas as situações De nossa vida Nós temos paz Quando nós colocamos A nossa confiança Em alguém que tem poder E nós temos paz Quando nós colocamos A nossa confiança No plano de Deus Meus irmãos Deus tem um plano Muito maior Do que nós Podemos compreender E quando nós Lutamos contra este plano Quando nós Nos rebelamos E oramos Que não queremos Aquilo que está acontecendo Então certamente Também nós Sofremos Mas quando nós Colocamos A nossa confiança No plano de Deus Então certamente Essa paz Que excede Todo o entendimento Guarda O nosso coração Meus irmãos Primeira coisa Que este texto Nos ensina Que é importante Quando a gente Está em algum momento De grande Angústia De grande aflição Como Ana estava Nós podemos E devemos Orar ao Senhor Humildemente Orar ao Senhor Porque quando nós Oramos ao Senhor Ele muda O nosso coração E ele nos traz A paz Que nós precisamos Primeira lição Que este texto Nos ensina Segunda lição Que o texto Nos ensina Nós podemos E devemos Orar Humildemente A Deus Porque Deus Dá graça Aos humildes Meus irmãos A Ana e Ocana Era um casal Muito fiel Quando nós Vemos o relato Aqui do que eles Faziam Ano após ano A palavra diz Que eles saiam Da cidade deles E com a família Toda Eles iam até Siló Para fazer Sacrifícios A distância Entre a cidade Deles Até Siló Era mais ou menos 100 quilômetros Você imagine Você sair da sua cidade E caminhar Ou talvez andar Sobre algum animal Durante 100 quilômetros Dá pelo menos Dois a três dias De viagem Uma família Que faz isso Certamente Era fiel A Deus Ocana Como um homem Temente a Deus Levava toda a sua família Fazia os sacrifícios Entregava as partes Do sacrifício Como a lei Mandava Ele certamente Era alguém Muito fiel E crente a Deus E assim também Era Ana Aparentemente Muito crente Até mais Talvez do que Eli Que era o sacerdote E isso Aparece para a gente Quando os dois Conversam O modo como Ela fala Com Deus E sobre Deus Falando assim Deus Dos exércitos E Deus aqui Yavé O nome de Deus Um tipo de comunicação Muito próxima Com Deus E quando Eli Se refere a Deus Ele fala O Deus de Israel Sem usar o nome De Deus A maneira um pouco Mais distante Eu acho interessante Porque parece que Ana tinha mais intimidade Com Deus Do que o próprio Eli E ela mostra isso também Na sua oração Uma mulher crente Uma mulher que tinha Fidelidade Que confiava em Deus E como uma boa crente Ana era humilde No texto que a gente leu Ela usa a expressão Sua serva Quatro vezes Outro indicativo De que ela era muito humilde É que no relato Ela parece que não revida Quando Penina irrita A Penina vai Irrita ela Fala que ela não tem filhos Fala que ela é amaldiçoada E por aí vai E a palavra diz Que Ana Ou não mostra Ana Revidando Contra Penina E a gente leu um texto Agora no início Que é 1 Samuel No capítulo 2 Que é o cântico de Ana Onde ela diz Que a humildade É algo que deve ser nutrido Versículos 2 e 3 Do capítulo 2 De 1 Samuel Ana escreve assim Não multipliqueis palavras de orgulho Nem saiam coisas arrogantes Da vossa boca Porque o Senhor é o Deus Da sabedoria E pesa todos os feitos Na balança Meus irmãos Ana era uma mulher Crente E extremamente Humilde E ela não era só humilde Com as pessoas Que estavam ao redor Mas ela era humilde Também A Deus Quando ela ora As palavras que ela usa Mostram isso Ela fala Senhor Se o Senhor For benigno Então se o Senhor Se for da sua vontade Eu sei que o Senhor É maior do que eu Se benignamente Atentares Se o Senhor Usar de benignidade Comigo Porque eu sei Que eu não mereço A tua serva Vai entregar ao filho E mostrando novamente Que ela é serva De Deus Meus irmãos A verdadeira oração Assim como Ana fez Deve ser humilde A oração Verdadeira Que Deus Se agrada Precisa ser Com humildade Se não for assim Deus certamente Não se agradará Porque Deus Não se agrada Da soberba A palavra diz Em vários textos Que Deus Odeia a soberba Lá em 1 Pedro Capítulo 5 5 a 7 Lá em Tiago 4 Versículo 6 Fala que Deus Resiste Ao soberbo Mas dá graça Ao humilde Lá no Salmo 138 Versículo 6 A palavra diz Que Deus se atenta Para aqueles Que são humildes Lá em 1 Timóteo Nós vemos Que o pecado De Satanás Para a queda Dele Foi a soberba Meus irmãos Deus odeia A soberba Deus odeia O orgulho Deus odeia Quando nós somos Soberbos Quando nós somos Orgulhosos E qual que é O motivo disso Porque a soberba É a idolatria Quando nós somos Soberbos Nós somos Idólatras Lá em Isaías 42 Versículo 8 Está escrito o seguinte Preste atenção Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória Pois não a darei A outra Nem a minha honra As imagens De escultura Deus Não divide A sua glória A palavra Nos mostra Que quando nós Atribuímos Algo que é De Deus Para outros seres Isso é Idolatria Quando nós Dizemos Que algo que Deus nos deu Veio de outra Pessoa Ou de outro ser Isso é Idolatria Quando nós Atribuímos Algo que é De Deus A outro Isso é Idolatria E quando nós Somos orgulhosos Quando nós Somos soberbos Nós estamos Atribuindo a nós Mesmos Algo que Deus Nos deu Nós estamos Sendo Idólatras Meus irmãos Não há nada Nesse mundo Que você tenha Seja material Seja imaterial Seja inteligência Seja força Seja capacidade Seja emprego Seja dinheiro Seja casa Seja família Seja beleza Seja lá o que for Nada disso Você teria Se não fosse Por Deus É por isso Que nós jamais Podemos ser orgulhosos Ou soberbos Quando nós somos Estamos sendo Idólatras O que que isso Tem a ver Com a oração A oração Meus irmãos Precisa ser feita Em humildade Jesus quando fala Sobre isso Lá em Mateus 6 Ele fala o seguinte Quando vocês orarem Não sejam como os hipócritas Porque eles gostam De dar em pé Na sinagoga E nos cantos Da praça Para serem vistos Pelos homens Em verdade Eu digo pra vocês Que eles já receberam A recompensa Tu porém Quando orares Entra no teu quarto E fechada a porta Orarás a teu pai Que está em secreto E teu pai Que vem em secreto Te recompensará Meus irmãos Muitas vezes Nós vemos Orações Que não servem Para glorificar a Deus Mas para se auto exaltar Para glorificar a si mesmo E esse tipo de oração Certamente não agrada a Deus A oração deve ter como foco Engrandecer a Deus E não engrandecer as coisas Que você acha Que você tem de bom E muitas vezes Nós vemos isso acontecendo Mesmo no meio Dos nossos irmãos Quantas vezes Nós vemos Pessoas que tentam Se exaltar Até mesmo Por meio Da oração A oração Não deve ser Jamais Um instrumento Para autoglorificação Mas deve ser Um instrumento Para glorificação De Deus Isso é A humildade Que Deus requer Na nossa oração E quando nós oramos Com essa Sem essa humildade Meus irmãos Sem nós queremos Glorificar a Deus Mas glorificando A nós mesmos A palavra diz Que Deus Nos resiste E há motivos Muito simples Para isso Pense da seguinte maneira Se você pede Algo a Deus E você é orgulhoso E você recebe Para quem você Vai dar a glória Eu vejo isso acontecendo Eu vejo Às vezes Até frases No Facebook Mais ou menos assim Muito velado Graças a Deus Eu consegui isso Deus honra Os seus servos Fieis Eu acho Muito interessante Como que Às vezes Quando nós Recebemos Algo de Deus Ao invés De nós Glorificarmos A Deus Nós queremos Trazer a glória Para nós Certamente Quando nós Oramos De maneira Orgulhosa Deus Não vai Nos atender Porque se Ele nos atender A gente Não vai dar a glória Para Ele Mas para nós Mesmos Primeiro motivo Pelo qual Sem essa humildade Deus não nos Deus não nos atenderá Deus nos resistirá Segundo motivo Quando nós Oramos De maneira Orgulhosa E soberba A Deus É uma Extrema A falta De respeito Meus irmãos Um filho Não pode exigir Coisas Do seu pai De maneira Nenhuma Eu tenho visto Às vezes No shopping Ou na rua Algumas crianças Que são Extremamente Má ensinadas Pelos seus pais E às vezes Se você entrar Em uma loja De brinquedo No shopping Na época de Natal Você vai entender Do que eu estou falando E então A criança Vê um brinquedo Por exemplo E fala Pai eu quero Filho não dá Eu quero Não vou te dar Não insista Eu quero Não Eu Tá bom Vai receber E é interessante Porque o pai ali Ele se cansa Porque é um pai humano Claro Ele não tem paciência Às vezes Para aguentar A criança pedindo O tempo todo Mas Muitas crianças Crescem Achando que podem Exigir alguma coisa Do pai Pedindo brinquedo Pedindo roupa Pedindo computador Pedindo celular E quando você não dá Ele corre Fecha Bate a porta Como um filho Que é rebelde E muitas vezes Parece que nós Fazemos isso Na oração Porque nós Exigimos E oramos a Deus E falamos Me dá Me dá Me dá Me dá Porque eu quero E Deus Não 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 E não Só que Deus Não é humano Ele vai continuar Falando não Porque ele é Eterno E perfeito Meus irmãos Nós não podemos Orar de maneira Orgulhosa E soberba Exigindo coisas Para nós Porque isso é uma Tremenda falta De respeito Com Deus Assim como também É uma idolatria Uma oração Uma oração Onde o engrandecido É o orador Não é humilde É idolatria Não adora a Deus Adora a si mesmo E uma oração Onde o seu desejo Deve ser Respondido E aceito E realizado Certamente Também Não é uma oração Humilde Mas novamente É idolatria O seu desejo Acima Do desejo De Deus A palavra Nos dá Alguns tipos De oração Que são bons Para a gente seguir Eu vou Citar três exemplos Para vocês Que a Bíblia nos dá De bons exemplos Bíblicos De como nós podemos Orar humildemente Mateus 6 Versículo 9 Mateus Escreve As palavras de Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome E por aí vai Respeito Ao Deus Que é o Todo-Poderoso Lá em Lucas 18 Versículo 3 Quando fala Das orações Do publicano E do fariseu O publicano Ora da seguinte Maneira Ó Deus Se propício A mim Pecador Uma ótima maneira Também De nós começarmos Uma oração Humildemente Glorificando A Deus Atos Capítulo 4 Versículo 24 Quando a igreja Se reúne Nas dificuldades De perseguições E a igreja Toda hora Começando assim Tu Soberano Senhor Que fizeste O céu A terra O mar E tudo Que neles há E por aí vai Meus irmãos Quando nós Quando nós oramos A Deus Nós precisamos Ser humildes Não podemos Ser orgulhosos Não podemos Ser soberbos Porque Deus Não divide A sua glória Com ninguém mais E quando nós Fazemos isso Nós o desagradamos De maneira Absurda Ore a Deus Pode orar Mas ore De maneira humilde Porque Deus Resiste ao soberbo Mas dá graça Aos humildes Segunda lição Importante A respeito Da verdadeira Oração Segunda razão Pela qual Nós podemos Orar Humildemente A Deus É porque Deus Resiste aos soberbos Mas aos humildes Ele dá graça E terceira lição Importante Que esse texto Nos ensina A respeito Da oração E a terceira razão Pela qual Nós podemos Orar humildemente A Deus É porque Deus cumpre Os seus planos Por meio Da oração E esse meus irmãos Eu creio que seja Talvez O ponto mais importante Desse texto Nos mostrando Como que nós Devemos compreender A oração E como que nós Devemos compreender A soberania De Deus Muitas vezes Nós fazemos Orações Para que Deus Cumpra Os planos Que a gente Mesmo Produz E cria Na nossa mente E muitas vezes Nós oramos Até com o sentimento De que O plano de Deus Não se cumpra Mas preferivelmente Que esse plano De Deus Que as minhas vistas Não parece ser bom Se desfaça Mas que o meu plano A minha vontade Prevaleça E aconteça Mas a oração Verdadeira Meus irmãos Não deve Rogar E persistir Para que o seu plano A sua vontade Ocorra Mas deve rogar E persistir Para que a vontade De Deus Se cumpra Essa deve ser A nossa oração Veja por exemplo O caso de Ana Veja aí no versículo 27 Ana mesmo Diz que Ela orava Pelo menino E o Senhor Concedeu A petição Que ela fez Meus irmãos Deus Atendeu a oração De Ana Nesse caso E ele fez isso Por um motivo Muito claro Porque a oração De Ana Cumpria O seu plano De salvação A oração Que Ana fez Cumpriu O propósito Que Deus Já tinha Desde antes Da criação Do mundo Desde antes Que tudo existisse De um dia Fazer com que Samuel nascesse E Samuel fosse O ministro De Deus No povo De Israel Meus irmãos A oração De Ana Foi respondida Positivamente Da parte De Deus Porque essa oração Cumpria O plano De Deus A gente tem Costume De olhar Para as coisas De maneira Muito Segmentada E pequena A gente Olha Para a situação Em que nós Estamos passando E com uma visão Muito curta Nós entendemos Que a situação É aquilo É tudo Que existe E a nossa oração De alguma maneira Vai mudar A vontade De Deus Para que a situação Se mude Mas a palavra De Deus Nos chama Para uma visão Um pouco mais ampla Quando nós Nós vemos A oração Mostrada Na palavra De Deus Nós vemos Que a oração Não necessariamente Muda A vontade De Deus Mas ela é feita Cumprindo A vontade De Deus E até a oração Que nós fazemos Está contemplada No plano De Deus Se nós oramos Hoje É porque Deus Assim O quis Se nós pedimos Algo a Deus É porque Deus Colocou no nosso coração Para que nós pedíssemos E quando Deus Dá isso Para nós É porque isso Também estava Contemplado No plano de Deus Meus irmãos Preste atenção Por exemplo Aqui O nascimento De Samuel O nascimento De Samuel Era uma coisa Extremamente necessária De acontecer Foi por meio De Samuel Que Israel Instituiu reis Dentre eles Davi E por meio De Davi Que Israel Prosperou E é da linhagem De Davi Que veio Jesus Se não fosse Samuel Sendo levantado Por Deus Como profeta e sacerdote Nós não teríamos O rei Davi E nós não teríamos A linhagem De Davi E nós não teríamos Jesus E sem Jesus Nós certamente Também não teríamos Salvação Percebem como Que o plano De Deus De salvação Está contemplado Até nas Pequenas coisas Que aconteceram Há muito tempo Atrás Tudo isso Que Deus faz Desde o início É para cumprir É para cumprir O seu plano De glorificação A si mesmo E de salvação Do seu povo E tudo o que aconteceu Na vida de Ana Também estava Contemplado nisso Eu acho muito Bonito a gente ver Como que Deus Trabalha nas menores Por mais coisas Por mais difíceis E dolorosas Que sejam Deus trabalhou No fato De Eucana Ter duas mulheres Não foi por acaso Que ele colocou Penina e Ana Juntas Não foi por acaso Que ele deu Filhos para Penina E não deu para Ana Não foi por acaso Que Ana Se sentiu Irritada E Penina Irritava Tudo isso Aconteceu Para que chegasse Aquele momento Em que ela Diante de Deus Orasse E pedisse A Deus Por Samuel Percebem como Que todas as coisas Estão cooperando Para que Ana Fosse Orasse A Deus E até a oração De Ana Cooperando Para que Samuel Nascesse Meus irmãos Todas as coisas Cooperam Para que o plano De Deus Ocorra Inclusive A oração E quando nós Oramos Deus cumpre O seu plano De salvação Por meio Da nossa oração O que que isso Meus irmãos Nos ensina Nos ensina Que existe Um plano De Deus E as nossas Orações Se nós quisermos Que elas sejam Atendidas Elas devem Estar de acordo Com este plano De Deus Via de rega Nós não recebemos As coisas Da parte de Deus Porque essas coisas Não estão Contempladas No plano De Deus O plano De Deus Para que fique Muito claro Primeiro É ser glorificado Segundo É ser glorificado Pela salvação Do seu povo De modo que Tudo o que Deus Faz É para que Ele seja glorificado E tudo o que Deus Faz é para que O povo dele Seja salvo Se nós pudéssemos Pensar numa hierarquia No plano de Deus E na vontade De Deus Contemplaria Mais ou menos Isso Biblicamente falando Primeiro Glória de Deus Tudo o que Deus Faz é para a glória De Deus Segundo Salvação dos Filhos de Deus Tudo o que Deus Faz é para que Os filhos sejam Salvos e assim Glorifique a Deus Terceiro Santificação E edificação Dos seus filhos Tudo o que Deus Faz é para que Seus filhos Sejam santificados E edificados Salvos E assim Glorifiquem a Deus Quarto Bem estar terreno Dos seus filhos Prestem atenção nisso Deus quer que nós Tenhamos uma vida boa Aqui Um bem estar terreno E ele vai fazer isso Mas ele só vai fazer isso Se isso não atrapalhar As outras prioridades Antes e mais importante Do que você ter dinheiro Uma vida boa Família E saúde É você ser santificado E salvo E não só você Mas também todo o povo De Deus É por isso que O bem estar terreno Dos filhos de Deus Está numa Numa prioridade Para Deus É um desejo dele Mas isso Não está acima Da glória dele Não está acima Da salvação do povo E não está acima Da santificação do povo Em último lugar Lá embaixo Estão aquelas coisas Que eu chamo de regalias Que é aquela coisa Que às vezes A gente pede Acima de tudo Meus irmãos A Bíblia mostra Essa hierarquia Várias vezes E a verdade é que Tudo que nós Pedirmos a Deus Certamente Vai passar Por essa hierarquia E se for contra Essas primeiras prioridades Deus não vai deixar Acontecer Se nós pedirmos Algo para Deus Que vai nos afastar Dele E nós somos Filhos dele Ele não vai deixar Acontecer Se nós pedirmos Algo para Deus Que não vai nos afastar Mas vai afastar Outros de Deus Ele não vai deixar Acontecer Porque a prioridade Dele É glória Salvação Santificação Depois O bem estar Terreno E aquelas coisas Menores Que são As regalias Do nosso bem estar Meus irmãos Essa hierarquia Tem que estar Sempre muito firme Na nossa mente Para nós entendermos Que é por isso Que nem sempre Deus nos concede Aquilo que nós pedimos As vezes As pessoas Pensam Que Deus Não está Atendendo a oração Porque elas Não estão sendo Fieis O suficiente E eu vejo Acusações Desse tipo Em várias igrejas Olha você está pedindo Mas está faltando fé Você está pedindo Mas você não está Sendo fiel Nisso e nisso Você está pedindo Mas você tem que dar Muito antes Para que Deus Também te dê E não é necessariamente Esse o ponto Veja por exemplo Exemplos de homens Bíblicos Homens Segundo o coração De Deus Homens que seguiam E eram servos de Deus Que não foram atendidos Davi Davi se joga No chão E ora E pede Senhor Não deixa Meu filho morrer E o filho morre Paulo ora Ao Senhor Três vezes Diz Senhor Tira de mim O espinho Da carne Não Percebem Como que não é A nossa fidelidade Que traz A resposta De oração E não é necessariamente Que você Está falho Ou que você É santíssimo Diante de Deus Que Deus vai Responder a sua oração É importante Nós entendermos Isso Por dois motivos Para que nós Não nos culpemos Quando Deus Não nos responde E para que nós Não achemos Que somos Alguma coisa Quando Deus Nos agracia Tudo isso É pela misericórdia Dele E não tem a ver Necessariamente Com a nossa Fidelidade Homens Fieis Rogaram a Deus E Deus Negou Muitas vezes Porque não Estava Contemplado No plano De Deus Que aquilo Acontecesse Tudo O que Deus Faz É para cumprir O seu propósito Até mesmo Aquelas coisas Que são Ruins Isaías 45 Versículo 7 A palavra Diz Com as palavras De Deus Como se fosse Eu formo a luz Eu crio as trevas Faço a paz Eu crio o mal Eu o Senhor Faço todas Essas coisas E quando ele fala Sobre o mal Aqui É a calamidade As situações Difíceis É Deus Quem usa Tanto a paz Quanto a guerra Até mesmo Essa calamidade Que aconteceu Lá em Minas Gerais Está contemplada No plano de Deus Por algum motivo Por alguma razão Para ser glorificado Para que pessoas Se salvem Para que pessoas Sejam santificadas Aquilo aconteceu Eu não entendo Ainda como Mas eu sei Que isso está Contemplado No plano de Deus Assim como Está contemplado No plano de Deus Usar um reino Poderoso Para castigar A Israel Ele usou O povo da Assíria E castigou O povo de Israel Ele usou O rei poderoso Ciro da Pérsia Para julgar A Babilônia Ele usa Todas as coisas Inclusive Esses povos Maus Inclusive Os reinos Iníquos Para cumprir A sua vontade Lá em Gênesis Nós vemos a história De José A palavra diz Que José Foi vendido Pelos irmãos Porque os irmãos Estavam com inveja E quando José Vai para o Egito Ele começa Como escravo Na casa De um De um senhor Muito conhecido De alguém respeitado E nessa casa A mulher deste homem Dá em cima De José José resiste Sai correndo A mulher acusa Injustamente Ele é acusado De tentar Abusar Da mulher Ele é preso Meus irmãos José Abandonado Vendido Pelos irmãos Como escravo No Egito Está fazendo O seu trabalho É acusado Injustamente De abuso É colocado No cárcere Que vida Não estava fácil Para ele Mas ele continuou Confiando em Deus E fazendo A vontade de Deus Até o ponto Em que depois De alguns anos Preso O rei do Egito Fica sabendo Que existe Alguém lá Que pode Interpretar sonhos E então A história Desenrola De modo que José Depois de tudo Isso que ele passa Ele se torna Governador Do Egito E lá em Gênesis 50 Versículo 20 Quando José Fala com os irmãos Ele fala o seguinte Para os irmãos Que estavam com medo De José Matá-los Ele diz Vocês na verdade Tentaram o mal Contra mim Mas Deus Tornou O mal Em bem Para fazer Como vê-lhes Agora Que se conserve Muita gente Com vida Meus irmãos Todas as coisas Que acontecem Acontecem Pelo plano De Deus Pela vontade De Deus De cumprir Este Seu propósito Maior De ser glorificado E de salvar O seu povo E é isso que ele vai fazer Sempre Tudo que ele faz É para ser glorificado Principalmente Por meio da salvação E da edificação Do seu povo Eu Tenho visto isso Meus irmãos Sistematicamente Não só No meu tempo De pastorado Mas também No tempo de vida cristã E talvez você Também tenha acompanhado Casos assim Eu tenho visto Deus A cumprir o seu plano De salvação Por meio de situações Boas E agradáveis Mas também Por meio de situações Dolorosas E tristes Eu tenho visto Pessoas sendo Convertidas Por meio de Um ente querido Que morreu Uma situação Dolorosa Difícil Mas que cumpre O plano de glorificação E salvação De Deus Eu tenho visto Eu tenho visto Pessoas sendo Fortalecidas Por meio de Outras que estão Sofrendo E muito Eu vejo Pessoas No hospital Dando Mostras De uma fé Tão forte Que vem de Deus Que isso Fortalece Outros na fé E leva Outros A salvação Também Deus Trabalha Por meio Das situações Dolorosas E difíceis Que Ele Nos propõe Em nossa vida E meus irmãos Nós precisamos Compreender isso O mais rápido Possível Temos de compreender Que nem sempre O que pedimos Como a retirada De uma dor Um espinho Na carne Como a retirada De uma doença Nem sempre O que nós pedimos É o melhor E às vezes É precisamente Por meio Da dor E do sofrimento Que Deus Vai cumprir O plano Dele Às vezes É precisamente Por meio Da coisa Mais difícil Que Deus Vai cumprir Aquilo Que Ele Determinou Para a salvação Do seu povo E para a glorificação Dele Bom Em vista Disso Significa Então Que nós Não devemos Orar Será Porque se Deus Já determinou Tudo E tudo está No plano Dele Será que a gente Não deve orar Eu conheci um pastor Uma vez Que me falou isso Conversando com ele Lá em Fortaleza E Ele me disse o seguinte Olha Eu hoje Depois de muitos anos Eu não oro mais Porque veja bem A palavra diz Que Deus Já tem um plano Perfeito E a palavra diz Que Deus Se preocupa conosco Então por que Que eu devo orar Para Deus Meus irmãos Nós Precisamos Orar a Deus Orar a Deus E talvez Como um ponto Mais alto Desse texto Pelo simples motivo De que é pela oração Que Deus cumpre O seu plano De glorificação Salvação E edificação É pela oração É pela oração Do povo Porque ele assim Determinou Ele determinou Que fosse pela nossa oração Que se cumprissem os planos De Deus Pensando por exemplo Novamente No caso de Ana E Samuel Samuel estava Já no plano De Deus Determinado Que fosse nascer E que Ana Seria sua mãe Mas Deus Também determinou Que isso aconteceria Por meio da oração E petição de Ana A oração É necessária E a oração Deve ser feita Porque é por meio Dela que Deus cumpre Se nós não oramos Pode ter certeza Que ele não vai fazer Porque é pela oração Que ele determinou Que essas coisas Acontecessem E sabendo Dessas coisas Então meus irmãos Como que nós Devemos orar Eu gostaria de Trazer para os irmãos De maneira bem simples Como que nós Devemos Orar a Deus De modo a Buscar ao máximo Cumprir A vontade dele Primeiro Para que a vontade De Deus Seja cumprida E nós oremos De acordo com essa vontade É necessário Que nós conheçamos A vontade de Deus Então em primeiro lugar Leia a Bíblia É ali que ele Revela a vontade dele Quando nós lemos A Bíblia Nós somos conformados A imagem de Cristo Nossa mente É conformada Com a de Cristo E nós então Sabemos melhor Qual é A vontade de Deus Segundo Ore com humildade Ore humildemente Glorificando a Deus É esse tipo De oração Que Deus quer E não a orgulhosa Deus resiste Ao soberbo Mas da graça Ao humilde Em terceiro Ore hierarquicamente Vocês se lembram Da hierarquia de Deus Glória de Deus Salvação do povo Santificação do povo Bem-estar terreno E as regalias Você poderia orar Dessa maneira Mas você não sabe Qual que é O plano maior De Deus Então De maneira que nós Seres humanos Conseguimos orar Eu tenho pra vocês Uma sugestão Muito simples De hierarquia Quando você for Orar a Deus Ore a Deus E pense Nas seguintes coisas Nessa ordem Primeiro Deus O que eu devo orar A Deus Para glorificá-lo O que eu devo pedir Para que a glória De Deus Seja vista Segundo O próximo O que eu devo orar Para que o próximo Alcance a salvação O que eu devo orar Para que o próximo Tenha uma vida Que o leve A Deus Em terceiro E último lugar Você E as suas coisas Tenha essa hierarquia Na sua mente Ore Para as coisas De Deus Depois Ore Pelo próximo E por último Se sobrar tempo Na sua oração Ore por você mesmo O mais importante É amar a Deus Em todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo E em tudo isso Meus irmãos Sejam humildes Confiem no poder De Deus Confiem no plano De Deus Só assim Você vai conseguir Ter a paz Que excede Todo o entendimento E nos auxilia Em nossa caminhada Vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós Agradecemos E louvamos ao Senhor Por tudo que o Senhor Tem nos feito Queremos agradecer ao Senhor Pela instrução Da sua palavra E pedir a Ti Pai Que nos ajude A termos confiança em Ti Nos ajude A orarmos Da maneira que convém Nos ajude Nos ajude a orarmos De acordo com a sua vontade Para que o seu plano Se cumpra Nos ajude A não sermos soberbos E a confiarmos No que o Senhor Está fazendo Nos ajude A colocarmos Toda a honra Toda a glória No Senhor E não em nós E em nossos desejos Nos ajude Pai A termos um coração Humilde Que agrada ao Senhor E em tudo isso Pai Nós rogamos ao Senhor Com toda a humildade Possível Que o Senhor Derrame sobre nós A sua graça E a sua misericórdia E nos assista Pai Em nossa caminhada Neste mundo Que em tudo o que nós fizermos Que em tudo o que nós falarmos Que em tudo o que nós orarmos Nós façamos tudo isso Para a sua honra Para a sua glória Pedimos isso Crendo no Senhor E na sua graça Em nome de Jesus Amém Amém